Preparada para ela já, meu filho? Isso! Aro! Aro! Grupo 4 é animado! Uhul! 5, 4, 3, 2, 1 Uhul! 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 Maior subida do mundo! Empurra mais um fim! O Fernando está falando aqui, primeiro subidinha do dia! Primeiro subidinha para o nível dele, porque eu já subi umas 5 subidas já, viado! Não, não! Você está bem não, Ju? Não! Pode ser mexido! Você é doido! Isso aqui é a primeira escalada! Sufrida! Olha, olha! Olha o cação macho já! Minha meta era pegar embalo e subir tudo no embalo! Maricândia Nacional Maricândia Nacional 10 quilômetros aqui de deslocamento ou não cronometrado, a gente está numa paisagem bem diferente aqui ó, parece mais a minha região até do que a Serra da Canastra. É, eu passei aqui de boinha. Bora, doutor! Vamos! Olha a etapa de hoje, a etapa rock'n'roll, tá escutando? Surpresa daqui a pouco, não é chuva não, tá? Suor, né? Meu amigo e concorrente direto no pódio, Juliano aqui ó, já me fez o favor de meter 10 minutos, então hoje literalmente só curtir. Bom demais tá te vendo aí, amigão, toque aí. É nóis. Só força. É isso aí. Estamos montando a bike. É. É. Chegou! Até o primeiro ponto de apoio. Serei tudo. Depois de dar um duro danado comendo churrasco, tomando uma coquinha gelada, escutando rock'n'roll. Agora vamos pedalar, né? Que é o que a gente se diverte fazendo. Bora lá, segmento já começa aqui. Trecho longo, duro pra caramba. O Gilbal me lembrou do que que se trata. São cinco quilômetros duríssimos da antiga Ultra Bro. A galera tá aí descendo pó. Tem segmento. Pronometrado. Tem só girando pra chegar. De boa. Ó, início do segmento, pronometrado. Segmento de cinco quilômetros subindo, ou seja, vão dar múltiplos de dez minutos. Se bobear. Então, pra mim, a condição que eu tô, nada de sprintar. Nada de atacar agora. É manter o ritmo. Controlar. Principalmente a cabeça, porque o corpo já tá pagando o preço. Vamos que vamos. Então o bike é bom demais. A parte dura da serra aqui. Agora eu quero fazer um passavisão aqui, ó. Maravilha. Um pouco mais de um quilômetro. Vamos que vamos. Acabou o primeiro segmento do dia. Vamos lá. Muito bem, Lu. Vamos, Lu. Vamos, Lu. Gruta. Que habilidade. Que habilidade. Você mostrou ali, vai. Vambora, vambora. 1,2,3, vamos? Não é difícil Não, parece, mas não era Caraca Não, está tranquilo Tchau 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 Mule que doido Uh Boa! Vamos lá. 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 Uhul. Chegamos. Foi isso então, pessoal. Quatro dias aqui de Broca Nastra Experience. Foi, mais uma vez, muito dura, né? Prólogo, uma hora e pouco. Depois, cinco horas e pouco. Hoje, quase cinco horas. E pra mim, foi um desafio à parte. Porque, pô, vindo de uma peleja aí. Com uma série de adversidades. Mas entreguei meu melhor. Felizmente, primeiramente, consegui completar com integridade física, né? Mental, nem sei. E feliz demais por poder testar uma bicicleta de tão alto nível. É uma honra pra mim. Agradecer a confiança. Agradecer meu líder bruto, Chicão, aqui, ó. Bruto demais. Legal demais ver essa velha guarda do mountain bike toda unida, junta. É um evento tão diferenciado. Vamos fazer um... Checklist aqui da bike. Left 8. Sensacional. Travinha no guidom. Vale a pena lembrar, mais uma vez, sempre de manter essa distância, né? Deixar a manopla livre da sua mão aqui. Navegar, né? Sem aquelas alavancas aqui no meio. Gastando 20%, 30%, 40% da manopla. O Garmin aqui, maravilhoso. E, ó. Falar em Garmin, pessoal. Você tem um lugar pra testar esse pedal. Com certeza a Garmin testou em lugares inóspitos, pedregosos. Mas aqui, pancadaria que esse pedal tomou. Água, terra, pedra, porrada, pra caramba. Suspensão, traseira, uma Fox maravilhosa aqui, ó. Usamos até o talo. Bike toda XTR. E o funcionamento... Eu nem preciso nem falar, né? Pneus, mais uma vez, brilharam. São pneus mais macios. Sofreram alguns desgastes aqui. Diante das pedras. Sem nenhum furo. Foi sensacional, foi sensacional. Parabéns, galera! Peraí, peraí. Não é nem GPS. Peraí que a medalha... O Proc vai colocar a medalha em você. Acabou, Carlinha! 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 Carlinha, Carlinha. Carlinha! Vamos pegar a sua medalha. Está aqui preparada para ela já, meu filho. Que isso! Cara, a gente desceu o que a gente nunca imaginou que a gente desceu. A gente subiu o que a gente nunca subiu. Vamos lá! Uhul! Júda! Uhul! Já tem andado ano que vem? Só sem vergonha! Fruta demais! To aqui para agradecer pessoalmente ao Fernando e à Babi da equipe da Cannondale. Que promoveu uma experiência incrível aqui para os ciclistas na Canastra. E para mim uma experiência incrivelmente diferenciada. Pilotar uma bicicleta do Naip, né? Que a marca faz para o Avancino e para os pilotos profissionais. Uma bike de alta performance, muito leve. Que vocês viram no vídeo aí de que ela é capaz de fazer. Muito obrigado, Fernanda! Valeu demais e até a próxima! Valeu, Cris! Até! Valeu, gente! Valeu! Obrigadão! Tchau, tchau!